Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Azulejista Online. Essa é a nossa aula inaugural. Estamos aqui num ambiente que nós já reformamos. Como nós descemos o nosso canal no YouTube, o curso vai ser lecionado numa obra real. Nós estamos trabalhando aqui. E é essa obra aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dela para vocês, para vocês verem como que o curso realmente vai ser feito ao longo que nós vamos trabalhando aqui nessa obra. Agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês um pouquinho aqui dessa obra, para vocês entenderem como que o Azulejista é o dia-a-dia mesmo para um Azulejista profissional, como que nós trabalhamos, como que nós interagimos com os profissionais. Dessa forma, então, vocês vão entendendo um pouco do que vocês mesmos vão aprender aí no curso, ok? Como vocês podem ver, esse aqui é um dos ambientes que nós já começamos a reforma, né? Esse ambiente nós estamos aqui no banheiro. Depois eu vou mostrar para vocês como ele estava antes e como ele ficou agora. Tá molinho aí, Rafael? Oi? Tá molinho aí? Vixe, me prego ali. Vixe, me prego. Vocês não vão acreditar quando isso aqui estiver pronto. Estou mostrando o vídeo, eu e o Rafael aqui, na quebradeira, mostrando como que está agora. Depois de pronto, vocês não vão acreditar como vai ficar. Ele está terminando algumas instalações, pedra e tal, por isso que ele está um pouco sujo ainda, né? Ainda estamos em obra com ele aqui ainda. Vamos mostrar um pouquinho do restante da obra para vocês entenderem como que é o nosso dia a dia. Aqui nós temos o pessoal dos móveis. O pessoal já vai começar aqui a montagem dos móveis. Dá um tchauzinho. Aí, garoto. Tudo bem. Então, aqui, pessoal, é uma obra real, tá? É uma grande reforma. Por isso que está toda essa bagunça que vocês estão vendo aqui. Aquele primeiro ambiente foi o primeiro banheiro que a gente reformou. Todas essas janelas foram trocadas. Por isso que nós temos aqui algumas janelas antigas. Nós vamos fazer uma reforma de todos os banheiros internos. Nós temos toda essa área de piso que vocês estão vendo aqui, ó. Que vai ser a área de churrasqueira. Tem toda essa área aqui para revestir tanto as paredes como o chão. Aqui nós temos um lote de piso grande, né? Nós temos aproximadamente aqui nessa obra em torno de 500 metros de piso para assentar. É uma obra bem grande. Aqui é o banheiro da piscina, né? Aqui nós vamos revestir. Vocês vão ver eu revestindo todo esse ambiente aqui também, tá ok? Aquela paredes do fundo vai ter um cuidado especial porque, como ela está pintada, ela tem que ser picotada. Então, o nosso dia a dia, pessoal, o dia a dia do curso vai ser dentro dessa obra aqui que vocês estão vendo, tá? Aqui nós temos mais um lote de piso. Embaixo dessa lona aqui nós temos mais um grande lote de piso. Em torno de mais de 200 metros. Essa área aqui já foi colocada. Eu vou mostrar para vocês agora uma área que já foi completamente feito, né? Nós já começamos pela etapa que o cliente precisava que era a parte de rampa e de garagem. Vamos mostrar para vocês aqui. Já foi feito, tá? O assentamento. Então, esse ambiente aqui já foi todo feito. Nós temos vídeos no YouTube mostrando esse trecho da obra, tá? Aqui nós temos a área de garagem, a área de rampa. Para liberar o acesso aqui para os clientes. Então, a gente já fez esse trecho aqui. E vamos, então, começar pelos banheiros lá dentro. Depois, assentamento dos pisos externos. Áreas de convivência, churrasqueira e outros ambientes também. Aqui isso é uma reforma. Reforma nós temos paredes novas e paredes antigas. Interagir com essas paredes aqui é o grande problema, pessoal. Então, nós vamos voltar aqui para o nosso cenário principal e dar mais umas dicas para vocês aí. Então, pessoal, por que eu fiz questão de mostrar a obra para vocês? Porque o que nós vamos aprender aqui é o dia a dia de um azulejista profissional. As etapas da obra, o que vai ser feito. Então, tem muitas coisas que um curso precisa mostrar para você que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É por isso que eu quero mostrar o meu dia a dia trabalhando para vocês entenderem o que o azulejista profissional faz. Mas, para vocês terem uma ideia, pessoal, eu fiz um esboço aqui do que faz um azulejista profissional. O que é um azulejista profissional? O azulejista profissional é um profissional dinâmico. Ele é responsável pela aplicação de vários tipos de revestimentos, pisos, acabamentos em geral. O azulejista profissional, pessoal, ele precisa entender muito dos materiais que estão sendo empregados, o tipo de argamassa que vai em cada um dos materiais, o tipo de rejunte que é mais adequado. E, por exemplo, vocês têm uma ideia. Hoje, no mercado, nós temos revestimentos cerâmicos, nós temos porcelanato, nós temos pastilha de vidro, revestimentos monoporosos, nós temos pastilhas de vidro, pastilhas de nox, pastilhas de vários tipos de outros materiais. Temos, precisamente, isso. Fora isso, nós trabalhamos com mármore, granito e outras pedras também. Então, o profissional, o azulejista profissional, ele tem que entender do tipo de material que ele está fazendo, está usando, a integração das técnicas com o material, os tipos de corte que podem ser feitos, os tipos de ferramentas que ele deve usar. Está ok, pessoal? Cada tipo de material, ele interage diferente com um tipo de insumo, por exemplo, argamassa. Nós temos, por exemplo, argamassa C1, C2, C3. Para que serve cada tipo de argamassa? Para que tipo de piso serve cada tipo de argamassa? É isso que eu vou explicar para vocês no decorrer da obra. Nós temos, por exemplo, dois tipos de colagem. Temos a colagem mecânica e temos a colagem química. Que tipo de argamassa faz esse tipo de colagem? Esse tipo de informação também eu vou passar no curso para vocês. Está ok? Além do assentamento em si, pessoal, o azulejista precisa entender das técnicas básicas de assentamento. Quais são as técnicas básicas de assentamento? Alinhamento, nível, aprumagem e esquadrejamento. São as quatro técnicas básicas que o azulejista precisa. Fora isso, ele precisa fazer o alinhamento perfeito das peças. Você não pode deixar ressaltos. Então, isso também eu vou abordar muito no meu curso, porque é uma coisa que eu faço questão mesmo de mostrar para vocês. como trabalhar com materiais identificados sem deixar ressaltos. Isso é uma coisa que vocês vão aprender muito na prática com a gente também. Também vamos ensinar para vocês a respeito dos insumos argamassa, aditivos, etc. Como se interage com os materiais. Ao longo do curso, pessoal, vocês vão entender o passo a passo de como cada uma das técnicas vão interagir com os materiais para que o seu trabalho fique realmente satisfatório. É isso que você vai aprender no nosso curso. É um curso completo. É um curso feito ao vivo, na obra mesmo. Não tem nada editado aqui. O que vocês viram realmente é uma obra real. Por isso que está muito bagunçado. Vocês viram que está bem bagunçado mesmo. É porque nós estamos trabalhando aqui em pedreiros, eletricistas, azulejistas. O pessoal está montando os móveis. Eu já mostrei para vocês. Então, isso aqui é o dia a dia da nossa obra mesmo. Nós vamos fazer com muito carinho para vocês. Mostrando o nosso dia a dia. Mostrando o uso de cada técnica. O uso de cada ferramenta. Para que você aí desse lado possa realmente começar aprendendo conosco a praticar aí na sua obra ou na sua reforma. Então, que você vai poder ter esse feedback legalzinho. Ok? Pessoal, vamos encerrar essa videoaula por aqui. Daqui a pouco nós começamos uma outra videoaula. Em que nós vamos explicar um pouco para vocês a diferença de cada tipo de material, cada tipo de insumo. É muito importante que o azulejista profissional, ele saiba a diferença de cada tipo de material, a interação entre os insumos. Por quê? O seu cliente, ele quer sentir confiança em você. Se você não souber explicar para o seu cliente por que uma argamassa é indicada para determinado tipo de piso, o seu cliente vai ficar em dúvida sobre o seu profissionalismo, sobre a sua forma de atuação. Então, o profissional, o azulejista profissional, ele tem que criar confiança e o conhecimento adequado para passar isso para o cliente, deixar o cliente seguro, para que ele então possa pegar aquele serviço e executá-lo. Entendeu, pessoal? Tem muitas coisas envolvidas em ser um azulejista profissional, não é só aplicação dos materiais. Nós temos que saber também explicar o que nós vamos fazer. O grande problema de uma profissão passada de pai para filho, como era antigamente, é que nós aprendíamos a fazer, mas não entendíamos o porquê que tal coisa tinha que ser feita daquela forma. Então, no nosso curso de azulejista online, nós vamos explicar para você como fazer e por que você tem que fazer daquela forma. E por que de outra forma não daria certo. Tá ok? Então, é tudo isso que vocês vão aprender no nosso curso ao longo dos dias aí, das aplicações que vocês vão ver a gente fazendo. Peço para vocês que prestem bastante atenção nas explicações. Quando eu estiver explicando, pessoal, prestem bastante atenção de como cada coisa está sendo feita, porque é só assim que vocês vão aprender, prestem atenção em como fazer e praticando aí depois. Esse curso vai ser elaborado de uma forma bem simples, a explicação bem simples, porque eu entendo que muitas pessoas que estarão adquirindo esse curso são pessoas que talvez vão estar fazendo o trabalho pela primeira vez, vão estar fazendo esse curso para poder fazer uma reforma na sua própria casa. Então, eu vou tentar passar de maneira mais didática possível, mais calma possível. Também entendo que algumas pessoas que já estão na área da construção vão querer fazer o curso para se aperfeiçoar também, se tornar uma legista profissional, já que já trabalham na área. E outros profissionais que já estão atuando como as legistas também adquirindo o nosso curso para pegar um pouco mais de experiência, um pouco mais de técnicas mais específicas. Então, eu vou tentar ser o mais pausado possível, o mais didático possível nas explicações, para que eu possa abranger essas três categorias de pessoas. Tá ok? Pessoal, até a próxima aula. Um abraço. Prazeres, gente.